Eu já fiz dois vídeos desse estilo, mas ambos tinham uma temática mais livre, então hoje eu vim mostrar os livros de terror, livros de HQs, vai, tem umas HQs aí no meio, de terror, que são os meus, assim, mais desejados. Oi, aqui é a Amália do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, como eu falei no começo, então, esse vídeo é sobre os meus livros de terror mais desejados. E, assim, eu não costumo muito ler sinopse de livros de terror, então eu confesso que não vou ter muita coisa pra falar sobre esses livros por aqui, porque, assim, o que me chama a atenção em um livro de terror? A capa. Quanto mais macabra, mais sangue, mais preto, mais esquisita ela for, mais ela atende os critérios pra entrar na minha wishlist. Então hoje eu vim trazer alguns desses livros, e não foram todos, assim, porque eu fiquei com preguiça de ler sinopse de alguns, porque, como eu disse, eu não leio sinopse de livros. Então, esses são os livros que, quando eu passo pela minha wishlist, mais me chamam a atenção. Como eu não leio sinopses, eu vou deixar o link de cada um desses livros aqui embaixo, no box de descrição. E aí, se você se interessar pela capa, pelo que eu contar pra você do que eu sei sobre cada um desses livros, se você se interessar por eles, compra com o meu link que me ajuda bastante, e você não paga nada mais além do preço do livro. E não precisa ser livro, pode ser qualquer coisa. Você pode comprar a sua fantasia de Halloween pelo meu link, que já vai me ajudar muito. E já deixa seu like aqui nesse vídeo também, logo no começo, pra você não esquecer. E se inscreve e ativa as notificações, pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Então agora vamos pro vídeo, que já começa com o quê? HQ. Três HQs da Dark Side. Não sei se é uma trilogia, se vai sair um volume 4, volume 5, não sei quantos são. Mas, por enquanto, são três HQs da série, não sei, com dado maldito. Essas capas são simplesmente perfeitas, desde que eu vi a primeira capa, eu já coloquei na wishlist. Eu não faço a mínima ideia do que que se trata, eu só gosto muito, realmente, dessas capas. Eu acho que tem a ver com bruxa, alguma coisa assim, e se passa num condado, amaldiçoado, não sei. Não sei o nome dos três títulos também, mas tá aí passando as três capinhas pra vocês aí do lado. Então já começamos com HQs. Também não sei muito bem como é o traço por dentro dessas HQs. Pode ser que seja um pouco decepcionante se comparar com a capa, mas é um desejado ainda. O segundo livro é um livro que eu vi primeiro na livraria, e aí eu foliei ele lá na livraria mesmo, e quando eu cheguei em casa, eu coloquei na wishlist, que é o Diário do Jack Estripador. Esse mês, eu li o primeiro volume da série Rastros de Sangue, que era o Jack Estripador, e esse livro do diário dele, que conta dos casos reais, já estava na minha wishlist há muito tempo. Então depois de ter lido esse livro da Carrie Meniscalco, eu fiquei com muito mais vontade de ler o Diário do Jack Estripador, que tem foto, assim, dos investigadores que foram lá, tiraram uma foto de como ficou o lugar depois que o Jack Estripador passou por lá. Então é um livro que eu não vejo a hora de realmente ter ele por aqui e folhear. Não sei quando eu realmente leria, mas só de poder folhear ele já e ler um pouquinho assim, já seria ótimo. O terceiro livro foi um livro que eu acho que já veio em alguma edição da TAG, que é Carrossel Sombrio, do Joey Hill. E esse livro, eu acho que ele tem vários contos, e não sei se o título Carrossel é porque se passa no circo, mas ele tem vários contos, e aí eu vi gente que não gostou da maioria, gente que gostou muito, mas por ser do Joey Hill e pelos livros que eu já li dele, pelo fato de eu já ter gostado dos livros que eu li dele, esse livro tá aqui na minha wishlist também, assim como o próximo, que também é dele, que é Nosferatu, e esse Nosferatu, a gente lembra o quê? Do vampiro, né? Pelo menos eu acho que é um vampiro que se chamava Nosferatu, tem um filme, perte branco, não sei. Mas esse Nosferatu, inclusive, me disseram que ele se passa, tipo, na época do Natal. Então, tudo bom. Mas ele tá aqui na minha listinha de livros de terror também pra ser lido. Agora eu não sei se eu leria ele no Natal ou no Halloween. Fica aí o questionamento. O próximo livro é Um Calhamacito, é Amigo Imaginário, do... Eu não sei o nome desse autor. Nem sei se é Steven, se começa com Steven. É um tal de Chiboski, não sei se fala assim também. Mas então, Amigo Imaginário, que na hype aí, na época que lançou, tava todo mundo lendo e gostando, e envolve criança que desaparece, e fantasma... Fantasma, não sei, mas o Amigo Imaginário, né? Então, tenho muita vontade de ler também. Me passa uma vibe meio it, acho que por causa do tamanho e porque o personagem é uma criança. Não sei, também não terminei de ler it, pra saber. Mas é um outro livro aí que também tá na minha wishlist e que eu quero muito ler. Ghost Story, que eu esqueci o nome do autor também. É, mas acho que é do Peter Straub, alguma coisa assim. Uma história sobre um grupo de pessoas que se junta ao redor de uma fogueira pra contar histórias de terror. Esse grupo se junta pra contar histórias de terror em volta da fogueira. E uma dessas histórias acaba acontecendo, eu acho que é mais ou menos isso. E aí a história desse livro vai ser em volta disso, então, dessa história que se tornou realidade. E foi isso que eu consegui captar da sinopse que eu li. O Exorcista é a história clássica aí de terror, né? Que muita gente, se não conhece pelo filme, conhece pelo livro ou por outras imagens que rolam aí sobre essa história na internet. E eu nunca assisti o filme inteiro e eu quero muito ler o livro. E é isso, eu sei que é sobre uma menina que vai ser possuída. Uma criança. E é só isso que eu sei dessa história. Os próximos dois livros, eles fazem parte de uma série, trilogia na verdade, que eu já tenho o primeiro volume por aqui. Então eu quero muito as continuações pra poder ler. Que é a trilogia Five Nights at Freddy's. E o segundo volume é... Eu não sei o nome dos volumes dois e três. Mas tem alguma coisa com porta e os distorcidos. Alguma coisa assim. E eu quero muito esses livros porque eu já tive ali uma certa experiência com o jogo. E eu quero muito ver como ficaram essas histórias nos livros. Se você não conhece o jogo, é sobre um segurança que fica ali na pizzaria durante a noite pra poder vigiar o que tá acontecendo. E nessa pizzaria tem uns brinquedos eletrônicos. Acho que na sinopse do livro ele chama de animatrônicos ou alguma coisa assim. E esses brinquedos, eles estão atrás de você. Você, no caso, no segurança, né? No cenário do jogo. Mas no cenário do filme ocorre um assassinato ali na pizzaria quando um grupo de crianças vai lá. E dez anos depois esse pessoal volta pra tentar resolver o que aconteceu com essa criança. Nem sei se é uma criança que morre. Eu acho que é. E eu quero muito ler também porque eu gosto dessa coisa de brinquedos assassinos. O próximo livro é um que eu tenho certeza que eu já assisti o filme inteiro. Um dos poucos que eu já assisti o filme inteiro por aqui. Que é A Noite dos Mortos Vivos. Aquela edição lindíssima da Dark Side que está super esgotada. Além da edição ser linda e da história me chamar a atenção por se tratar de um apocalipse zumbi. Na edição tem uma coisa um pouco peculiar. Na capa a gente tem aí o rosto de... Tem uns pelos de gato voando aqui na coisa. Na capa tem o rosto de um zumbi. E aí no meio onde seria o tiro, por onde o tiro entrou. Tem um buraco que atravessa o livro inteiro. E eu acho isso tão incrível. E eu acho que são dois livros em um. A Noite dos Mortos Vivos e A Volta dos Mortos Vivos. Não sei. Acho que são dois livros em um. E eu queria muito ler esse livro. Eu leio o outro também, né? Que eu acho que o outro não tem filme. Não sei se tem também. Se tiver eu não assisti. Mas está aí também na minha wishlist dos mais desejados. O próximo livro também envolve bruxas. E na época do lançamento dele, inclusive, tinha uma coisa muito interessante rolando. Que era... Eu não lembro se era um aplicativo. Ou se era alguma coisa que apontava a câmera do celular para a capa do livro. E abria alguma coisa a ver com o livro. Mas é Rex. E sobre uma bruxa. E parece que se você olhar para essa bruxa, seus olhos... Sei lá, você fica cego ou... Não sei o que acontece. Mas é Rex. Essa história aí sobre essa bruxa. Que eu também só sei que é uma história de bruxa. Porque é a única coisa que eu vi o pessoal falando. E que tinha esse... Todo esse esquema aí de divulgação do livro com esse aplicativo. Não sei o que era também. Mas era muito legal. Aí o olho das pessoas ficava costurado. Assim, eu tenho muita vontade de conhecer essa história. Principalmente por causa de toda essa hype que o aplicativo gerou. O penúltimo livro que tem aqui nessa lista é Killer Clown. E lendo It agora, eu percebo o quanto... Histórias com vilões... Não vou dizer vilões, mas serial killers, digamos assim, mascarados. Que podem ser qualquer coisa. É muito mais interessante. E Killer Clown é a história real, né? Do serial killer. Que se fantasiava de palhaço. Eu também não vou lembrar o nome do serial killer. Mas eu sei que é uma história real. E é só isso que eu sei dessa história também. Então tá aí mais um livro pra minha hostilite. E o último é... Esqueci, acabei de olhar. Esqueci. Algo sinistro vem por aí. Que falando em palhaços, algo sinistro vem por aí. É sobre um circo que tá chegando na cidade. Tem umas coisas esquisitas nesse circo. Alguma coisa do tipo. Eu só sei que se passa em circo. E como eu disse em algum outro vídeo. Foi no vídeo que eu indiquei Joyland. De livros pra ler de madrugada. Na madrugada do Halloween. Eu falei que circos são ótimos cenários pra história de terror. Então, óbvio que esse livro aqui tinha que estar por aqui. Porque ele vai trazer essa história de terror envolvendo um circo. Então, esse foi o último livro da minha wishlist de mais desejados do gênero do terror. Quem sabe aí mais pra frente, nas próximas datas comemorativas, eu posso trazer uma wishlist temática de Natal. Não sei. Deixem aí sugestões também de listas pra trazer aqui pra vocês. E é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Eu sei que você já deixou seu like, já se inscreveu, já ativou as notificações. Então, a gente se vê no próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho